E julgo que devíamos estar todos já a planear e a pensar o que é que se pode fazer em seguida. Nós, na Iniciativa Educação, em que temos trazido muitos estudos sobre a pandemia, agora vamos começar a trazer estudos sobre exatamente este problema, que é, o que é que se faz? Agora, se chegamos à escola, como é que é? Vai ser tudo igual ao que era antigamente? Bem, não vai ser exatamente igual, porque vamos ter máscaras, etc, etc. Mas, em termos de retorno à escola, em termos cognitivos, o que é que se vai passar? Em termos também emocionais, o que é que se vai passar? Vai ser preciso acompanhar com mais atenção os jovens. Os jovens têm, de certeza, mais problemas emocionais agora do que tinham aqui há uns tempos. Mas eu julgo que este acompanhamento emocional é um acompanhamento que deve ser sempre em função do encorajamento para a aprendizagem. Que é outro problema que também, às vezes, não é bem encarado. Porque as pessoas pensam, vamos animar os jovens, vamos dizer, tu és bom, tu sabes, tu sabes. Bem, está bem. Eu julgo que o que é preciso dizer é, sim, tu sabes, tu podes saber mais. Portanto, vamos-te ajudar. Ou seja, este acompanhamento emocional... E no futuro será possível fazer essa recuperação da aprendizagem? Eu julgo que é possível fazer muita recuperação da aprendizagem. O que nós temos que fazer é aquilo que o David Steiner diz que é, em vez de remediar, acelerar. O que nós temos que fazer é, em vez de 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 A CIDADE NO BRASIL